Música Ainda há tempo para voltarem aos braços daquele que te ama Volta, filho, vem para os braços, vem Porque jamais me esqueci de ti O teu nome tenho gravado em minhas mãos Eu sou Jesus, quem fala contigo O teu consolo quando estás abatido O refúgio tem momentos difíceis Eu te levanto quando estás caído Volta, filho, vem para os braços, vem Porque jamais me esqueci de ti O teu nome tenho gravado em minhas mãos Volta, filho, vem para os braços, vem Volta, filho, vem para os braços, vem Volta, filho, vem para os braços, vem Porque jamais me esqueci de ti Volta, filho, vem para os braços, vem para os braços, vem para os braços, vem para os braços Volta, filho, vem para os braços, vem para os braços